Skinwalker se transforma em um cachorro para entrar dentro de uma casa. E aí galera, eu sou o Duvidoso Mundo e eu vou te contar esse relato. E eu já vou te avisando que só os corajosos vejam esse vídeo. Um vídeo bem recente que foi postado, aparece um cachorro que estava tentando entrar dentro da casa de uma pessoa. Detalhe, o cachorro da pessoa já estava dentro da casa dela. Então quem era aquele animal? Em uma legenda ela já diz, o cachorro Logan já está aqui dentro. Quem está tentando entrar? E na outra legenda, diz que aquele cachorro não é o Logan. E diz que possivelmente seria um Skinwalker, se passando pelo cachorro. E pra quem não sabe o que é um Skinwalker, é uma entidade que pode se transformar em qualquer animal ou qualquer pessoa que você imaginar. Ou até mesmo no seu pai ou na sua mãe. Ou seja, eles também conseguem imitar a voz ou algum som que você conheça, para te atrair até ele. Então já me segue, senão você já sabe.